Cara, porque o nosso bonde tem É andar dentro da áudia e quer fazer o seu descanso Porque eu sou um sospet Te leva pra gastar ainda de um forte gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, já que eu sou bobo Eu quero foder de novo